Bolo amanteigado Ingredientes 4 ovos 2 xícaras chá de açúcar 180 gramas de manteiga sem sal 3 xícaras chá de farinha de trigo 1 xícara chá de leite 1 colher sopa de essência de baunilha 1 colher sopa de fermento em pó Modo de preparo Na batedeira, bata os ovos e misture o açúcar e a manteiga até a mistura ficar cremosa. Junte a farinha, o leite e a baunilha, aos poucos, batendo sempre. Por último, misture o fermento levemente. Leve ao forno médio, pré-aquecido, por 40 minutos em uma forma de fundo removível de 30 cm de diâmetro ou então para bolo inglês grande. Retire, desenforme e sirva em seguida. E aí, gostou dessa receita? Deixe seu like e se inscreva no canal. Abaixo na descrição tem nossas redes sociais. Qual receita você quer ver aqui no canal? Comente bastante e compartilhe o vídeo. Que emoji essa receita merece? Deixe nos comentários. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.